Sexta-feira à noite, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a Barbieri Shows e Eventos proporcionou a Gaspar uma noite especial, repleta de celebração e boa música. O show de Bia Barros animou a todos, enquanto o Israel Lucero trouxe o melhor do sertanejo. Cara, showzaço! Agradecer a Gaspar pelo carinho de sempre, nos receber de braços abertos aqui. Parabenizar Barbieri Shows e Eventos pelo lindo evento aqui, né? Quem não veio nessa primeira edição perdeu, porque foi muito bacana. E se Deus quiser, a gente se encontra numa próxima. O jantar exclusivo de frutos do mar do restaurante Questão de Gosto encerrou de maneira brilhante a noite especial. Os organizadores expressaram sua satisfação, destacando o sucesso da combinação entre talento musical, ambiente encantador e gastronomia de qualidade. O pessoal sentado, curtindo essa cantora que é maravilhosa, né? Com a proposta música da gente, que é uma música mais raiz. É um evento pra família e estamos bem felizes com o resultado. É uma alegria fora de série, é uma alegria muito grande. Aqui os nossos vizinhos aqui de Gaspar, recebendo a gente com muito, muito, muito carinho. A energia do show, a música da gente estava maravilhosa. Foi uma experiência diferente que a gente trouxe pra Gaspar. E eu tenho certeza que todo mundo deve ter curtido demais, porque o evento todo está espetacular. Os presentes não pouparam elogios à noite memorável, preparada com todo o carinho. Tudo a ver com Gaspar, esse tipo de eventos. Gaspar precisa desse tipo de coisas. Barbieri Eventos chegou pra arrasar em tudo isso. O show tá maravilhoso. Barbieri Eventos chegou pra ficar em Gaspar. Tá de parabéns. Esses shows são ótimos, mas esse aqui é muito especial. É a música da gente. É a raiz. Barbieri Shows e Eventos também anunciou novos eventos em Gaspar. Momentos especiais que celebram a arte, a música e a vida. Vai vir mais show por aí. Dia 12 de abril, João Neto e Frederico no Churras Show com Open Food, Direito a Churrasco. E dia 7 de junho, show do Dino Fonseca. Belo Pelo 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 Legenda Adriana Zanotto